Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site, cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 203. Eu sou o Rafael Arinelli e eu estou envolvido com todo o beabá aqui do Cinemação, hein? Eu sou o Daniel Cury e toda grande jornada precisa de um mentor. Eu sou o Wilton Auer. Comece onde você está, use o que você tem e faça o que você pode. Olha aí que frase. Essa é uma lição de vida, essa, hein, Wilton Auer? Essa é do Arthur Ashe. Ah, legal, legal, muito bom. A lição serve para cinema e para praticamente todas as profissões do mundo. Para a vida, né? Para a vida toda, né? Pois é, muito bom. Bom, estamos hoje aqui reunidos para bater um papo bem didático, né? Uma coisa bem... vamos falar aí uma coisa assim passo a passo quase. Vamos usar todo o conhecimento que o Wilton Auer tem e a gente vai explorar exatamente esse lado da produção e o que a pessoa deve fazer depois que acabou o seu roteiro, né? Afinal de contas, a gente tem muita gente que escuta, a gente que tem vontade de produzir, tem vontade de fazer um curta, uma minissérie, qualquer coisa, e não sabe direito o que fazer depois. A pessoa vai lá, escreve e aí fica lá na dúvida. E agora, o que eu faço com isso daí? E a gente falou, com quem que a gente pode falar? Afinal de contas, eu sou uma das pessoas muito interessadas nesse papo, porque como muita gente sabe, eu fiz lá o primeiro episódio do Em Busca de um Cineasta Perdido, que sou eu mesmo, que estou me procurando. E eu quero também saber o que eu vou fazer depois que eu acabar o meu roteiro. Então, a gente falou, vamos trazer alguém de gabarito aqui e trouxemos o Wilton Auer Moura, que é quem? Se apresente aqui para o nosso público, Wilton Auer. Bom, eu sou produtor executivo da Larch Mart, sou carioca, radicado aqui em Salvador. Dos 14 anos até agora, com quase 53, completo na próxima sexta-feira, dedicado especialmente à produção audiovisual. Legal, legal. Nesse período, a gente já produziu quase 400 obras de documentário, de animação e de ficção. E uma pergunta bem capciosa, você ainda é um apaixonado pelo audiovisual? Mesmo depois de tantas obras, de olhar para essa arte como um negócio? Cara, é impressionante. Parece que isso vira um vício, né? Ah, que legal. Porque entra e cada obra tem uma particularidade, né? E você se apaixona por cada uma delas. Eu não vou dizer para você que eu lembro de todas, né? Mas grande parte a gente lembra e fica gravado na memória. Ah, em tal ano eu fiz isso, isso e isso, fui para tal lugar. Entendeu? É sempre muito emocionante a produção. E cada uma é uma coisa diferente. Então, dificilmente você vai enjoar de uma produção. Que legal, que legal. E mesmo o Brasil com pouquíssimos recursos. É verdade, é verdade. Cada produção é uma luta diferente, né? Que você tem que correr atrás, né? Exatamente. É isso aí. Bom, a gente conseguiu já ter uma palhinha, né, Dani? Que esse podcast a gente vai ter muita coisa para aprender, né? Do que vem por aí, né? Só que antes, né? Exatamente. Como você diz, né? Vamos então para o quadro repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. Sim, eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Repercussão. Dani, hoje certamente o podcast vai ser uma receita de bolo aí para muita gente, hein? Porque tem muita gente que quer colocar aquele projeto no ar, que é justamente colocar seu filme para ser assistido por outras pessoas e não sabe direito como começar, né? Às vezes o cara escreve e aí fala, putz, e agora? O que eu vou fazer? Não, e eu acho que tem muita gente com tanta vontade que às vezes as pessoas ficam perdidas e precisa mesmo de alguém explicando assim, tá, como que faz? E tem umas habilidades que tem que ter que você nem imagina, né? Tipo, sei lá, gerenciamento de projetos. Praticamente é isso, né? Se tem algum momento você vai ter que fazer isso. Exatamente. O que é o grande problema, porque muita gente que quer fazer filme, a habilidade do cara é, tipo, filmar ou, né? É verdade. Contar uma história aí. Você tem que ter outras habilidades, infelizmente, né? Então, aqui a gente vai tentar dar uma pincelada em tudo aí. É isso aí. Eu acho que o papo vai ser muito bom e, obviamente, que agora, aqui, nesse momento, a gente tem que deixar os nossos meios de contato, né? Para as pessoas que estão escutando a gente e que querem, inevitavelmente, mandar aí alguma questão para a gente, perguntar alguma coisa, né? De repente, está aí o momento, eis a oportunidade para entrar em contato conosco. Sim, e a gente já recebeu, né? A gente, inclusive, vai falar hoje aqui, né, de um... Isso, é verdade. E mesmo que a gente recebeu, isso pode andar parecido. Infelizmente, a gente não é experto nesse assunto, por isso que a gente traz os expertos. Mas a gente sempre pode ajudar e é sempre bom ver e-mail de gente que está com a mão coçando, né? Para começar a fazer alguma coisa. E aí, você pode mandar um e-mail para contato arroba cinemação ponto com, né? Ah, não quero mandar e-mail. Tem Facebook, tem Twitter, tem Instagram, sempre no arroba cinemação ou barra cinemação. E, claro, tem também o youtube.com barra cinemação, onde você pode acompanhar os nossos vídeos e se inscreve no nosso canal, que em breve vai ter muita coisa boa por lá também. Quer ouvir a gente de um jeito um pouco diferente? Tem a webradiovagalume.com, toda sexta-feira às 10 horas da noite, que exibe o podcast cinemação dentro da programação da rádio e tem reprises aos domingos, ao meio-dia. E, claro, se você quiser mandar um comentário, não quer mandar e-mail, não quer nas redes sociais, entra no cinemação.com, lê as críticas, lê as notícias, lê tudo de bom que tem lá e comente em qualquer lugar que você quiser dentro do site. Tem espaço para comentário e a gente está sempre de olho e a gente sempre lê o que o pessoal comenta, seja numa crítica, seja num artigo, no que for, né? E, claro, se você está ouvindo a gente no SoundCloud ou no iTunes, você clica no coraçãozinho do SoundCloud ou dá aquela notinha para avaliar o podcast no iTunes, isso é muito importante para a gente. E além de ajudar a gente com a divulgação, indo lá no SoundCloud, no iTunes, igual o Dani falou anteriormente, você também pode ajudar a gente dando uma contribuição financeira, isso mesmo. Então, se você está aí e falou, pô, eu queria ajudar um pouco mais, eu já divulgo cinemação e tal, mas eu queria ajudar um pouco mais. É através do patreon.com barra cinemação. Lá você vai encontrar tudo o que a gente oferece para quem contribui com o nosso canal. A partir de um dólar, você já ganha prêmios. A gente dá alguns benefícios para as pessoas que realmente ajudam a gente todos os meses. Assim como faz o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, o Fernando Machado e a Fernanda Siqueira, que ajudam a gente todos os meses e contribuem para que o Cinemação consiga se desenvolver, consiga pagar suas contas, consiga crescer e assim por diante. Então, é muito importante que essa sua ajuda venha e que ajude a gente a continuar desenvolvendo aí o site de uma maneira como a gente tem desenvolvido, né? Crescendo, com mais conteúdo, com novas formas de conteúdo também e tudo isso é graças à ajuda que a gente tem. Às vezes o nome do patrão não aparece aqui, mas o cara está lá ajudando com um dólar, porque quem aparece aqui é porque está contribuindo com cinco dólares ou mais. Então, ajude aqui o podcast do Cinemação, ajude o site do Cinemação a crescer, vai lá em patreon.com.br cinemação e seja um patrão do Cinemação. E, Dani, durante a semana tivemos uns comentários muito bacanas aí, né, que chegaram e dessa vez queria que você trouxesse o seu primeiro. Afinal de contas, é uma dúvida que vai até permear o nosso podcast hoje, não é isso? Exatamente. E ninguém comentou sobre o Pequeno Segredo, né? Que a gente fez o podcast Pequeno Segredo, a pessoa não quis comentar. Mas tudo bem, você pode comentar de outras coisas. Vocês podem comentar do que vocês quiserem, que a gente lê o que vocês quiserem, a gente discute o que vocês quiserem. E foi o caso do Luan Evangelista. Ele mandou um e-mail pra gente escrevendo assim, Olá, espero que esteja indo tudo bem com vocês. Eu ouvi o podcast 105 no Cinemação e simplesmente amei. O podcast 105 que o Luan Evangelista tá falando é um podcast de curta-metragem que a gente fez e que foi um podcast, foi o primeiro podcast que a gente fez fora, né? A gente foi até o lançamento de, na verdade, um curta, meio, quase que média-metragem, que foi o Catarse, o filme do Vinícius Vasconcelos com o Bruno Lopes, que já tinha gravado com a gente antes, né? E a gente foi lá, entrevistou os caras, falou com o produtor, falou com o diretor, né? Então ficou um podcast bem legal porque tem externa, né? Enfim, o Luan viu esse podcast e ouviu. Então, quer dizer, você também pode ouvir todos os anteriores, não precisa ficar preso só os mais recentes, né? E gostou bastante. Ele escreveu o seguinte, Mas eu tenho uns problemas e espero que possam me ajudar. Eu comecei a me interessar por curta-metragem não faz muito tempo, mas está me tirando o sono, a vontade descontrolada de querer produzir um. Eu e um amigo meu estamos começando a produzir um curta por prazer mesmo, mas eu não consigo encontrar muito sobre o assunto que possa ser útil. Podcast, workshop, masterclass, palestra, etc. O que for. Inclusive, quase todos os festivais que eu encontrei buscando na internet já eram festivais passados, com exceção do Festival do Rio. Mesmo assim, eu fiquei sabendo tarde demais e só consegui vaga para dois eventos no festival. Trilha sonora e figurino, como criar um personagem. Ou seja, ele vai para esses eventos, né? Vai para esses debates, enfim, esses ambientes de aprendizado do Festival do Rio de Janeiro. E, no fim das contas, essa é a grande sacada, na minha opinião, né? O grande passo que tem que ser dado é isso, ir para um evento, ir para um festival, ir para uma mostra, ir para o museu da imagem do som, se tiver na sua cidade, ou para algum ambiente em que tenha pessoas que discutem esse tipo de assunto, uma escola de cinema, que seja, muitas vezes você tem que fazer um curso, enfim, investir algum dinheirinho. O ambiente, né, já inspira bastante. Isso, não, mas é aí que você vai conhecer gente que faz, gente que está produzindo, gente que isso, gente que aquilo, e aí você começa a aprender e aí você começa a conhecer gente que vai te ensinar, né? Porque realmente, ficar só olhando e falar, cara, eu quero produzir. Você pode até pegar uma câmera, produzir, mas e aí, né? Você vai produzir e passar para os seus amigos no quintal de casa? Pode ser, se for esse o objetivo, legal, vai lá, faz e passa para os amigos no quintal de casa. Mas você tem que conhecer gente. Só para terminar o comentário do Luan, ele termina da seguinte forma. Eu estou ficando um pouco desesperado em busca de qualquer conteúdo, principalmente em questão de roteiro e direção, e qualquer dica será bem-vinda. Um abraço, um novo fã do site. Olha aí, novo fã do site. Então, eu acho que um dos passos é justamente acompanhar os podcasts de profissão, né? É, exatamente. Aqui no Cinemação, a gente tem vários podcasts de profissão, podcasts mais técnicos, né? Claro que ele pode ouvir, claro, os podcasts que a gente discute sobre os filmes, mas eu acho que o Luan com certeza vai gostar, e quem quer produzir, vai gostar de ouvir os podcasts de profissão, de produção, esse aqui que a gente está fazendo hoje. Então, são esses que tem que ouvir e de repente entrar em contato com o pessoal que falou com a gente. Já é um passo, né? Eles sempre dão os contatos no podcast, o e-mail, a rede social que eles usam, e entra lá em contato, fala, cara, preciso saber demais onde eu vou, o que eu faço, né? Exatamente. E até essa questão, né, que a gente está falando aqui sobre diretor, eu vou até recomendar aqui, ele na verdade falou aí, né, de dois pontos específicos, né? Ele falou principalmente na questão de roteiro e direção. A gente fez um podcast 88, que se chama Profissão Roteirista, onde a gente trouxe o Bruno Lopes, o Carlos Stephan e tal, que trabalham também fazendo roteiro, e a gente trouxe eles para conversar um pouco justamente sobre a arte de se fazer roteiro, como fazer um roteiro. E esse papo é muito interessante para quem quer aprender. Temos também aqui o podcast sobre storytelling, né? Que é o podcast 63, A Arte de Contar Histórias. Foi um podcast muito legal também, onde a gente trouxe um professor aqui, e a gente conversou com ele sobre justamente como fazer um roteiro, qual a estrutura para você saber criar uma história. Então, esse também é um podcast que é bastante interessante se você está focando nessa área de roteiro. O professor que a gente trouxe foi o Bruno Scartosani, que é professor de storytelling. E também a gente tem alguns podcasts onde a gente fala sobre a arte de dirigir. Então, por exemplo, no podcast 15, olha só quantos podcasts lá atrás, eu e o Dani, a gente conversou lá sobre a profissão de diretor, o que um diretor faz. E a gente falou com o Afonso Poiar, né? Exato. Também é um diretor que fala muito sobre o trabalho dele. Claro que ele não falou do Beabá, mas também sempre tem o que pegar desse podcast também. Exatamente. Então, assim, é muito interessante que se o Luan está procurando o material, eis os podcasts que a gente montou sobre profissão que realmente funcionam muito bem para isso. Aliás, Luan, entra no nosso site, você vai ter lá a abinha de podcast, você pode ir lá clicar em podcast, e você pode ir olhando todo o nosso catálogo de podcasts que tem principalmente esses de direção. Tem profissão de diretor de fotografia, de figurino, de roteiro, tem tanta coisa legal lá que se você começar a escutar um atrás do outro, pelo menos inspirar vai, né? Sim, sim. Não, e eu acho que o mais legal, pega os contatos, né? O pessoal sempre passa como encontrar eles, né? O maquiador, o pessoal cada um dos profissionais, você pode entrar em contato e falar assim, olha, o que você me sugere para isso, para isso, para aquilo? Tenho certeza que a maioria vai se sentir super feliz em ajudar nisso, né? Sem dúvida. Então, vou dar uma dica aqui, digite podcast profissão no campo de busca de cinemação, ou então, uma outra dica que eu acho que é fácil até de ver os podcasts, é ir no soundcloud.com barra cinemação, e aí você tem uma lista, ela é bem fácil, né? Você, de encontrar, porque fica listona, basicamente uma grande lista de todos os podcasts publicados pelo cinemação. Então, você pode ver por lá e já vai baixando pelo soundcloud direto se você quiser assim também. Show de bola. E, Dani, eu tenho aqui um comentário do Renato Santos que ele deixou lá no podcast 201, liberte a criança que há em você. Esse podcast em que o Dani não estava presente porque ele estava colhendo maçã na Inglaterra, não é isso, Dani? Eu estava comendo apples. Eu estava bebendo apple juice. Exatamente. Não, deixa eu dar uma dica, açúcar de maçã lá é bom, mas tem uma coisa muito boa que se chama fanta. A fanta do Brasil é uma porcaria e a fanta que tem lá é muito, muito boa. Se quem for um dia for... Eu não sei que outros países tem aquela fanta, mas ela é muito boa. Ela parece lanjal com água com gás. Muito bom. Enfim. Olha aí, ótima dica. Para você que está indo para a Europa, então fica essa dica aí de tomar fanta na Europa. Exatamente. Eu não bebo refrigerante, mas lá eu bebo fanta. Sério. Muito bom, muito bom. E o Renato escreveu o seguinte para a gente. Parabéns pelo cast diferenciado. Um dos poucos sobre criança Sobre os filmes da Pixar, realmente eu acho que eles fazem sucesso com o público em geral, mas são direcionados muito mais para um público mais cabeça do que crianças muito novas. Toda trama é cheia de sacadas que não são percebidas por elas. Acho que daí vem uma muita apagação de pau de certos profissionais da área, como exemplo o Rapadura Cast sobre Divertidamente. O mesmo não via a respeito do filme Minions, que foi dito por muitos que era um filme para criança. Ora, mas não foi essa a intenção? Só que falaram com um tom de desprezo, sei lá, fazendo parecer que por ser uma criança não foi um filme bom. Adorei o convidado e suas observações mais profundas sobre o universo infantil. Continuo muito fã do trabalho de vocês. Valeu, o Renato já tinha deixado alguns comentários um tempo atrás, né? E aí ele fez esse comentário, óbvio, a gente aqui não pode responder pelo pessoal do Rapadura, que tem lá o público deles e tal, e tem a opinião deles. Mas assim, o que eu acho é o seguinte, filme, desenho, vamos colocar assim, entre aspas, que são essas animações da Pixar e tal, são filmes que eles são feitos para os dois públicos, né? Eu acho que ele não é muito feito para criança, como ele também não é muito feito para adulto. Eu acho que ele, a grande virtude dele é ele se posicionar nesse meio termo, nesse limbo aí entre esses dois públicos e ele conseguir conversar bem com as duas áreas, sabe? Porque, por exemplo, eu tenho lá minha sobrinha de dois anos. Cara, o que ela entende de profundidade de filme? Nada. E ela assistiu Frozen e ela está completamente apaixonada por Frozen, entendeu? Então assim, e é um filme que tem outras camadas? Tem. É um dos grandes filmes aí que foram lançados e que mostra também muito desse amor entre família, né? Sim. O amor entre irmãs, né? E fala muito sobre a liberdade feminina, a liberdade das mulheres, é um filme bem atual nesse sentido também. Exatamente. Então assim, é interessante porque daí a gente pode ver um filme que ele realmente, ele encanta crianças, mas ele consegue conversar com os adultos. E essa que é a grande virtude da Pixar. E eu li recentemente, né? Acabei de ler, um livro que se chama Criatividade S.A. Então eu deixo aqui minha dica também para quem quiser entender um pouco mais sobre o universo Pixar e a Pixar como business, né? Como a Pixar pensa os seus filmes ali por trás, toda a parte de reunião que eles fazem e tal. É muito interessante como a Pixar e como a Disney Studios também pensa de uma maneira que ajuda com que esses filmes eles consigam se conectar realmente tanto com criança quanto com adultos. Então eu acho que assim, são dois estúdios de pais semelhantes, entendeu? Para não dizer pais iguais, mas que tem essa virtude de conseguir encaixar os filmes exatamente nesse espaço em branco em que a gente pode dizer entre crianças e entre adultos. E eu não acho que é demérito nenhum você fazer um filme 100% infantil ou 100% adulto, né? A gente está cheio de animação aí também que é focada extremamente na visão para adultos, né? Então eu acho que é muito interessante a gente conseguir ver como essa empresa consegue navegar por esses mares, entendeu? Exatamente. Eu come into contact with a lot of young people and I found that a lot of these people know all my movies really, even better than I do. and they know all of Marty's films and they know all of Brian De Palma's films and George Lucas's films and they're getting to know all of Quentin Tarantino's three films. But what's happening is they don't know much beyond that and when I say what are your favorite films from the old days, from the black and white days of the 30s and 40s, I don't get a lot of answers that give me comfort and I'm finding that if people are going to just study the movie brats of the 1970s, you know, what they're learning is a pretty weak carbon copy because all the movie brats learn from the masters of the 40s and 50s and 30s and I'm sure those in the 50s and 40s learn from the silent movie masters and so we're all handing influences down and inspiring from generation to generation. Bom, vamos começar aqui o nosso papo com a grande pergunta, pergunta de um milhão de reais ou de dólares ou de euros, né? Seja lá o que você estiver procurando aí pra você. Wilton Nauar, como é que a gente começa, eu tô aqui na minha casa sentado, fui lá escrevi o meu roteiro tô com o roteiro pronto mas eu não conheço ninguém ainda tô com ele pronto tô com uma ideia no papel. Qual que é o primeiro passo pra uma pessoa que quer realmente mergulhar nesse mundo do audiovisual, né? Qual que é o primeiro passo pra ela conseguir chegar com esse roteiro a algum lugar? Independente dele ser bom ou dele ser ruim, né? Mas pelo menos ele ele poder ser avaliado ou a pessoa ter uma noção de se é uma obra que é produzível ou não, né? Por onde que ela começa nesse primeiro passo depois da escrita do roteiro? Cara, é impressionante, né? Quando eu comecei isso lá nos idos de 80 era muito difícil, né? Então você não precisava você não era só um roteirista você já tinha que ser grande pra fazer alguma coisa era muito difícil você produzir um curta-metragem porque a tecnologia era filme então era muito caro se era dar uma câmera muito caro revelar muito caro montar agora hoje você pode criar histórias e você tem tudo na mão você tem um celular que filma um programinha um app no celular que edita e você tem próprio celular pra exibir o seu curta né? Então você praticamente precisa de muito pouco você precisa de mesmo é força de vontade encarar um negócio eu conheço muita gente que produziu recentemente teve um lançamento de um telefone de um smartphone que foi filmado com a sua própria câmera sim, sim a gente está vendo aí mais recentemente um filme brasileiro que foi todo filmado com um smartphone e tem uma série se você buscar na internet tem uma série produzida aí pelo mundo afora pelo smartphone então assim hoje a gente não tem mais a barreira econômica e nem a barreira tecnológica que impeça você fazer uma obra audiovisual e diga-se de passagem você pode fazer isso com um canal de exibição antigamente quer dizer há uns cinco anos atrás você só tinha um canal curta que pegava qualquer coisa pra exibir agora não você tem o Youtube o Vimeo você tem o próprio Facebook você tem uma série de plataformas que você pode exibir o seu filme mas vamos dar um passo adiante vamos imaginar que você é aficionado por séries de televisão aí você faz um roteiro e você quer apresentar esse roteiro pra uma produtora ou pra um uma uma emissora buscando recursos pra produzir isso primeiro passo eu acho que você tem que ter alguns parceiros né se você é criador precisa ter um parceiro que seja produtor porque as duas coisas brigam eu comecei a minha carreira queria ser diretor queria ser diretor de fotografia queria fazer tudo e nada dá certo você fica tudo sempre faltando um pedacinho aí resolvi me dedicar não sou diretor não sou roteirista eu sou produtor executivo e aí eu me saí melhor então a associação de criação com a produção é um primeiro passo primeiro porque o criador tende a olhar muito pro umbigo menos pro mercado né isso não é pejorativo o criador ele tende a fazer a criação olhando pras próprias experiências pra aquilo que ele gosta né pras suas próprias histórias já o produtor ele quer vender ele quer que tenha retorno não é isso então ele vai olhar pro mercado e essas duas coisas unidas um olhando pro mercado e o outro criativo se se juntarem fizeram uma parceria vão olhar pro outro lado que pode dar um produto bacana legal legal agora me diz uma coisa até você falou dessa parte que hoje é muito mais acessível você acha que talvez a parte de produção ela esbarre também muito na questão vamos dizer assim de personalidade de quem tá fazendo o vídeo porque geralmente quem tá indo atrás quem quer produzir seu material audiovisual já pensa que vai ser o próximo Spielberg que tem a melhor história que vai sabe brigar com grandes filmes e tal e o cara eleva a expectativa lá em cima né será que isso também é uma barreira de entrada porque o cinema e o audiovisual ele mexe ainda muito com essa questão de ego mexe eu acredito nisso daí o criador quando ele olha com esses olhos do produtor que tá olhando pro mercado a gente vai começar a entender por exemplo não adianta eu ter um projeto né de documentário que eu vou contar uma história de uma pessoa muito bacana do meu pai que fez parte da infância a ideia é super bacana aí você vai apresentar isso por exemplo pra Dantal Dantal é o maior distribuidor brasileiro mas ele é focado em comédia em humor aí você vai chegar lá e vai bater na porta ele pô bacana e tal não me interessa esse negócio aí você vai ficar frustrado com o negócio então o produtor ele já sabe qual é o caminho ele pega um negócio por exemplo a gente fala assim vamos fazer um desenho animado pra fazer o maior sucesso aí pega a galinha pintadinha faz sucesso faz sucesso naquela faixa entre 0 a 3 4 anos de idade mas o seu desenho animado não é pra essa faixa o seu desenho animado tem diálogo tem plots então tem uma série de coisas que não cabem pra aquela idade e além disso mesmo nessa idade tem canais específicos por exemplo o Zumun ele faz exibições pra crianças de 0 a 3 4 anos mas as histórias tem que ter animais entendi é a característica dele então é preciso a gente olhar sempre pro mercado pra saber se a nossa história cabe dentro daquele que a gente tá buscando isso é um detalhe que o o criador não tá muito atento eu acho que o mais problema é esse cara quero botar minha história é na Globo mas a Globo não exibe isso exato dá a Globo como uma referência mas você pega qualquer canal fechado você vai lá pro Box Brasil o Box Brasil ele tem um foco na música são 4 canais mas todos os 4 canais tem foco em música pra que que eu vou levar um documentário denso de guerra pra lá exato sim exato agora eu tô na hora é o seguinte eu tava pensando você tá falando disso de chegar numa emissora numa produtora numa distribuidora quando eu tenho um roteiro e claro a gente sabe que nem tem muito roteiro que precisa de dinheiro eu quero fazer uma história XYZ que vai exigir gasto que eu não vou ter você acha que é válido pro cara que tá começando assim chegar produzir um roteiro super simples que faz em casa mesmo pra ter como algo já produzido pra mostrar pras pessoas ou não na hora de apresentar ninguém vai tá muito interessado no que você já fez e sim no projeto naquele roteiro que tá sendo apresentado eu vou falar de algumas experiências que eu tive você tem um roteiro você chega pra uma emissora você conversa com eles eles amam a história mas diz assim cara essa história tá maravilhosa mas vamos colocar esses personagens no patamar X ou melhor vamos tirá-los da faixa de jovens de 18 a 24 vamos colocar na faixa de 30 35 ou 40 anos que é o público do meu canal aí você começa assim vale a pena eu pegar a minha história e mudar tudo isso ou chega num canal cara bacana isso aí só que seus personagens assim são muito ingênuos não dá pra gente colocar isso dentro de uma faixa team que esse aí eu posso exibir no canal X então a gente tem que tá muito aberto para o mercado e hoje a gente tem condições você não precisa fazer um roteiro para chegar na emissora o que eles estão querendo hoje é um projeto você fazer uma boa loadline uma storyline que já conte o que você quer qual é o diferencial dessa tua história seja ela uma série hoje o mercado de televisão tá mais pra série e é o que tá bombando é o que dá mais retorno e mais rápido e tem financiamento público pra isso tem assim a gente conta assim Prodave vai de 1 a 12 se não me engano Prodave 1 2 3 4 12 Prodacine também 1 2 3 então é muito muito edital pra você fazer e a grande maioria dos editais também passa pela televisão quer dizer o Prodave 1 e o Prodave 2 você tem que fazer uma associação com o canal de televisão com a exibidora o Prodacine 1 e 2 do mesmo jeito tem que ter uma associação com a distribuidora então esse meio de campo você tem que começar a fazer senão você vai ficar parado ou ficar esperando um edital pra fazer o seu filme aí você não vai selecionado porque você não tem uma carteira de projeto já analisada você não tem uma experiência a parceria com uma produtora abrevia esse caminho mas aí tem uma outra coisa que talvez pra quem esteja escutando a pessoa ainda esteja pensando como é que porque a gente tá falando muito assim de chegar e apresentar o projeto mas como que se dá esse passo entre escrever o roteiro e vou realmente apresentar meu projeto pra uma produtora ou até pra uma TV ou pra qualquer coisa como que se dá essa apresentação é o cara sentar bunda na cadeira passar a mão no telefone e ficar ligando de produtora em produtora é assim que funciona? Não, olha só como a própria Sônia Rodrigues ela já disse que todas as histórias já foram escritas elas já foram escritas pelos gregos e estão lá na Bíblia então o que a gente tem são inspirações dessas histórias então o que o mercado tá buscando são histórias que tenham um diferencial e pra isso você não precisa escrever o seu roteiro se você tiver um bom argumento uma boa sinopse isso vai levar você a vender a sua ideia porque roteirista qualquer um pode ser agora o criador é que é o verdadeiro dono da história entendeu? a gente tem o que é o pitch um pitch você tem lá 3, 4 minutos 7 minutos pra você se apresentar apresentar a sua história e conquistar alguma pessoa você não precisa do roteiro pronto você precisa de ter assim um grande diferencial pra conquistar o canal a audiência que você quer e aí cabe um pouquinho de estudo antes disso por exemplo se você trouxer um projeto pra mim a primeira coisa que eu vou analisar é se ele tá dentro das coisas que a minha empresa faz tem uma expertise por exemplo eu gosto de história de pessoas eu não gosto de histórias de terror por exemplo dramas psicológicos eu acho assim não me sinto bem então se trouxer uma história desse nível pra mim eu já vou analisar já dizendo pra você não faz muito o meu gênero aqui mas vamos ver o que você tem aqui se tiver uma coisa que me toque que me traga pra produção a gente vai conversar mas do contrário é assim analisar pra quem você quer apresentar se tá dentro se a tua história se o teu projeto cabe lá dentro e o que eu tava pensando sobre isso até antes da gente gravar é o seguinte eu imaginei e eu já tenho noção as pessoas que gostam de fazer audiovisual às vezes gostam de filmar gostam de pensar na luz gostam de pensar no roteiro mas na verdade nesses momentos de fazer pitching de se inscrever um curta ou até um longa num edital um projeto num edital você precisa ter um conhecimento muito mais de quase que de gerenciamento de projetos você concorda com isso? é isso? o que você sugeriria que a pessoa precisa aprender ou desenvolver eu preciso saber falar em público pra fazer o pitching que habilidade você acha que muita gente esquece de ter ou de desenvolver e que é importante pra isso pra esse processo todo a habilidade maior é você saber contar a sua história que muitas muitas vezes a gente vai apresentar uma história você entra em muitos detalhes que não interessam então por exemplo você vai contar a história de por exemplo Graúna de escravo a coronel você já disse na primeira frase o título e de onde parte e aonde chega então já sabe legal Graúna Graúna é negro que é escravo e que chegou a coronel numa frase aí você vai começa a desenvolver mais Bom Graúna é a história de Francisco Dias Coelho que nasceu sete anos antes da lei do vento livre e 24 anos antes da lei áurea com pouco estudo conseguiu vencer na vida no comércio de diamantes na chapada diamantinha da Bahia é uma história bacana? é agora se eu apresentar essa história pro GNT eles vão rir de mim entendeu? eu preciso apresentar essa história pra um canal que tá interessado em documentário em histórias étnicas em histórias de negros em histórias de escravo eu vou apresentar isso pra onde? pra TV Brasil vou apresentar pro canal Cine TV Brasil então o principal é você conhecer bem a sua história e saber qual é o seu alvo agora pra aprender a falar o que eu tenho de mais importante na minha história por exemplo vou contar aqui um outro caso pela dona com Karina Moreste o mundo naturista no Brasil e no mundo deu pra você entender o que que é? deu mais ou menos é ficou muito abrangente é um mundo naturista que tem Karina Moreste e que ela tá pela dona pra quem eu posso apresentar um projeto desse? pro off pro próprio GNT é verdade é verdade entendi é faz sentido o filmes que eu sempre revisite ou saw repetidamente held up longer para mim não por causa de plot mas por causa de carácter e um muito diferente para a história você sabe por exemplo eu vou falar sobre Hitchcock e nós vemos seus filmes no 50s como eles virem out Strangers on a Train Rear Window o alvo até Vertigo North by Northwest e It's a Psycho o medo o ansiedade o paranoia é tudo bem com a câmera e a pessoa face Wilton Ar será que não tem também um certo medo de perder a ideia será que não existe um pouco isso também porque o cara fala tá eu tenho uma ideia aqui mas eu vou expor ela ali será que os caras não vão roubar a minha ideia eles podem falar pra mim que é ruim vão roubar a minha ideia amanhã os caras estão produzindo e tal e eu que tive a ideia não ganhei nada com isso existe isso também não? cara isso aí só existe na cabeça de quem não tá no mercado entendeu? porque a primeira frase que eu disse antes de entrar nesse assunto foi a frase da Sônia Rodrigues né? essas histórias já foram escritas na Bíblia e pelos gregos ponto final tudo que você tem ali vai ter alguma referência do que eu tô te falando a gente pega lá Titanic ah Titanic é uma história bacana é uma história de amor começa a pegar os elementos que você vai ver que é a história de Jesus Cristo nasceu lá no submundo salvou a menina você vê o sinal da cruz lá na frente do navio e ele morre pra que ela viva é verdade é uma história paralela que você conhece disso ideia é uma coisa que sabe não te leva pra lugar nenhum agora o que te leva é um projeto é um roteiro um argumento não vou nem dizer um roteiro um argumento o roteiro você vai fazer quantos forem necessários pra atender determinada demanda existem muitas ideias a gente pegar vai ter ideia mas cada escritor cada autor vai dar o tom que ele quer de acordo com as suas experiências pessoais ou as experiências que ele viveu ou aquilo que tá dentro da encomenda alguém queria uma história que falasse de um amor tão profundo que emocionasse mas que tivesse um homem e uma mulher aí o outro canal vai dizer não agora eu quero um homem com outro homem com uma mulher com uma mulher então o autor o escritor tem que estar disposto ou não é porque eu tenho a sensação que às vezes esbarra muito nisso sabe a pessoa ficar com medo porque eu por exemplo eu tô numa fase agora que eu tô escrevendo o meu roteiro mas eu só comecei a escrever ele porque eu contei a ideia pra alguns amigos e tal e todo mundo falou pô é uma ideia legal você devia colocar isso num papel e tal eu falei pô vou tentar escrever um roteiro sozinho que é uma coisa que eu nunca tinha feito eu vou tentar escrever um roteiro pra eu ver né como que essa história poderia se desenvolver e tal mas em momento algum me passou pela cabeça tentar fazer um pitching dessa ideia por exemplo entendeu e eu imagino que tem gente que escuta a gente que tá falando puta eu tenho uma ideia de um filme só que eu não quero contar ela pra produtores sei lá o que senão eu vou perder essa ideia né e aí o pessoal às vezes resolve escrever o roteiro registrar o roteiro e tal pra meio que garantir que não pelo menos a ideia é minha né se surgir algo parecido eu pelo menos tenho prova que eu registrei aquele roteiro né e eu acho isso assim como eu trabalho com criação também eu acho isso uma certa bobagem porque eu acredito muito nesse processo de cocriação né de você ter várias cabeças criando ali junto que a obra ela nunca tá 100% acabada e aí por isso até que eu perguntei isso porque eu sei que existe no meio esse certo medo de que pô eu tenho a ideia genial entendeu eu acho que assim eu acho que não se deveria ter isso nem na cabeça e muito menos no coração primeiro que vai tolir a sua a sua criatividade porque quanto mais você fala da sua ideia mais elementos ela vai ela vai ganhando até o ponto de chegar quando não é uma história legal eu preciso melhorar ela entendeu assim voltando pro assunto eu acho que você nem precisa fazer um roteiro defender bem criar assim um argumento ver os seus personagens fazer o perfil de cada personagem ou dos personagens principais fazer isso em duas três páginas pronto tá ali cinco páginas tá lá a sua logline a storyline a sinopse bacaninha um resumo da história de como vai ser esse final o início e o final e ter um perfil dos personagens principais pronto isso daí já te garante uma série de coisas pega isso aí e registra entendi esse daí é o teu projeto base a partir dali você vai fazer o roteiro de acordo com o canal que você vai negociar ou com a produtora que vai entrar junto contigo ou de repente você quer sei lá atualmente tem mais de dez editais aí abertos tem multishow gnt tem uma porção que tá pegando projetos de série pra fazer pra analisar aí tem o curta um canal aí de são paulo educativo como é o nome tem até a fundação roberto marinho junto futura futura tv brasil abriu de novo o banco de projetos tá aberto então tem uma série de coisas você pega assim a minha série é de ficção fala de um menino pobre que viveu na periferia negro mas que ganhou um poder extraordinário de eloquência fala muito bem se candidatou e ganhou a eleição e transformou a sua cidade isso interessa pra alguém? pode interessar vou lá vou escrever e não requer que você faça dessa série todos os episódios requer que você tenha isso inicialmente uma página é one sheet ou você comece assim isso que eu falei é um argumento com os personagens já bem definidos e a história pra pessoa entender entendi Turner Turner são oito ou nove canais também a Turner recebe tem um um portal pra receber projetos entendeu se você tiver medo de apresentar suas ideias você nunca vai produzir nada porque o primeiro passo é você apresentar sua ideia pra alguém que possa vir a se interessar em produzir a sua ideia se você tiver medo de falar não vai produzir nunca exatamente viu eu tenho uma pergunta já que o nosso objetivo é ser um beabá e você falou um termo que eu não saberia definir que é o logline né eu queria entender assim são várias perguntas numa só né eu vou fazer meio que de uma vez assim eu imagino que não tenha uma regra pro argumento né o argumento pode ser desde alguns parágrafos até algumas páginas imagino né que você esclarecesse isso e explica a diferença de logline storyline sinopse pras pessoas assim sabe pra gente conseguir na hora de pra elaborar mesmo assim o que é cada um e tal então a logline é uma ou duas frases que definem a sua história como eu disse antes né graúna de escravo a coronel eu não preciso de outras palavras pra dizer que é a história de um negro escravo que virou coronel né isso já já me dá a storyline dessa história poderia ser graúna é a história de Francisco Dias Coelho filho de ex-escravo nasceu em 1867 anos antes da lei do vento livre na chapada diamantina no comércio de diamantes fez fortuna e comprou a patente de coronel da guarda nacional ponto seria uma storyline a sinopse eu já contaria um pouco mais da história então quem era de onde ele veio o nome da pessoa que levou ele pra cidade entendeu já dá mais ou menos um perfil de como ele é inteligente habilidoso a caligrafia muito bem definida desenhada isso fez com que se aproximasse dos poderosos então você vai criando a sinopse é um pouquinho maior e o argumento você tem que contar a história toda incluindo ali o perfil dos personagens que isso é o que vai ser determinante na análise do seu projeto não sei se eu fui claro se eu fui rápido demais não perfeito excelente o que eu ia perguntar também pra complementar é a questão do texto você acha que é um argumento bem escrito é simplesmente algo que está deixando tudo muito claro ou você acha que se valoriza uma escrita digamos que mais literária mais rebuscada ou muito cuidadosa você acha que é preciso estudar também no sentido de dominar muito o texto ou não eu posso ter uma escrita simples mas que deixa muito claro e está ótimo como funciona isso se você for muito erudito você só vai atrair os eruditos se você for mais eloquente você vai atrair um grupo maior de pessoas você não precisa estar assim com o seu português do Itamaraty ou do Castelo Branco você precisa conhecer a língua portuguesa que é uma outra frase do Robert McKee que diz que conhecimento da arte maximiza o talento então se você conhece a sua língua conhece o que você quer chegar isso vai te aproximar cada vez mais do seu alvo o mínimo é saber falar e falar tipo aquilo que eu estava falando se eu vou apresentar para uma produtora eu já vou antes de apresentar para a produtora saber se aquela produtora tem alguma produção dentro daquilo que eu tenho que eu quero propor se eles têm interesse e tal porque aí quando você chegar lá você já tem mais chance de ser ouvido do que quando você vai apresentar por exemplo um projeto de umbanda para um produtor que é evangélico no caso por exemplo quando você vai chegar aqui eu estou na Bahia o cara chega aqui eu estou aqui é um projeto que conta uma história assim simboliza o orixá eu particularmente não tenho interesse a história pode ser muito bacana mas eu você não gera em mim interesse entendeu? eu acho interessante isso e assim a gente está até falando aqui sobre essa parte de você conseguir montar todo o seu arsenal para conseguir chegar até uma produtora ali para vender a sua ideia agora vamos lá vamos supor que eu fiz aqui meus contatos cheguei até a produtora e vendi ali o projeto conseguiu o pitching gostaram o próximo passo eles determinam que eu vou ser o roteirista do meu projeto ou esse projeto ele ganha um roteirista da própria produtora ou isso é acordado ali depois como é que funciona esse após o sucesso do pitching por exemplo olha só o primeiro acordo é você é o autor da história e essa autoria você não vai perder nunca mesmo que você não seja o roteirista não vai ser agora o que no meu caso ocorre muito é o seguinte mesmo que você tenha o roteiro eu sempre vou ter uma consultoria para esse roteiro eu vou contratar alguém um expert na área para acompanhar esse roteiro porque a gente tende muito por exemplo você vai defender uma tese no negócio é a tese que você quer defender mas talvez para o mercado isso não seja tão legal e a gente vê que muitos roteiros ficam ruins por causa disso porque a pessoa só olha para dentro dela por exemplo alguém diz assim não é uma história real mas a gente não quer saber se a história é real ou não a gente quer que a história emocione que a história cumpra o papel de entreter esse é que é o grande barato da história não que ela seja real ou que ela seja uma ficção não sei se deu para você entender tem um autor chega assim não mas a história é assim tá bicho mas não dá para ser assim para a gente contar se você está na televisão tem que ter outros elementos para atrair o espectador e nisso o projeto pode ir para frente como pode ir para trás porque o autor ele pode simplesmente falar não desse jeito eu não quero tem que ser do jeito que eu pensei ali pronto e não quero mais então é por isso é assim que a gente tem uma carência muito grande no Brasil acho que a maior carência hoje é de bons roteiristas quando aparece uma história bacana você vai dizer bom deixa eu te dar aqui um exemplo vou te contar aqui uma storyline simples líder militar deixa a família e vai para a guerra ele precisa acabar com essa guerra para voltar para a família qual filme você lembra quando eu te conto isso nossa vários o que me veio na cabeça foi por exemplo o soldado Ryan mas não é de uma família mas de uma certa forma eles precisam ele precisa voltar mas foi o que veio na minha cabeça se eu te lembrar que essa história já foi contada ela é a história de Ulisses antes de Jesus Cristo aí se você lembrar assim ah o gladiador ah é o gladiador vem a história do gladiador ah não tem a história no Brasil que é isso aí a história do Capitão Nascimento o cara tem que acabar com a guerra dentro da polícia para poder voltar e ser feliz com a mulher e com o filho dele então a gente começa a pensar qual é o diferencial da história esse é que vai ser o barato eu tenho que ter a história mas eu tenho que ter o diferencial dela para poder agradar então mas daí nesse caso esse diferencial está ali no argumento que o autor usou e aí você usa essa consultoria para dar esse respaldo e aí o autor ele pode tanto falar sim eu aceito como ele pode falar não eu não aceito como ele pode também falar tá escreve agora o roteiro você eu só trouxe a ideia se a história for muito bacana a gente vai fechar um acordo aí eu vou contratar um roteirista vou contratar essa assessoria e eu vou produzir porque às vezes o cara tem o dom de criar a história mas escrever para o audiovisual não é a mesma coisa você escrever um livro exatamente então o livro você escreve tudo que vem na sua cabeça sua imaginação no audiovisual você tem que escrever tudo que vai ser mostrado tudo que vai aparecer na tela é o que tem que ter no roteiro e ainda tem um outro detalhe o sucesso ainda depende de outros fatores depende de um bom diretor depende dos atores para interpretar bem tudo isso aqui então é muito complicado você achar que a partir do seu roteiro você vai ter uma grande obra você até pode ter uma grande obra você assistiu esse último filme ganhou Oscar agora o Regresso o Regresso se você somar todos os diálogos deve dar 10 minutos de filme é, exato e você conta uma história visual perfeita bacana você tem um outro filme que tem pouquíssimos diálogos a gente até brincou nessa década você tinha ah, ai foi Rambo também tinha meia dúzia era meia dúzia de palavras e um filme todo imagético então, tem diferencial não tem? tem e está pensado para um público-alvo também tem isso é o produtor a produtora o canal de TV que seja que está produzindo algo para quem assiste para quem eles querem é o que você estava falando apresentaram para a pessoa certa exatamente ou assim resolveu você assiste aí o History sim, sim no History tem uma história de um cara você está falando tudo que eu vejo nele Moisés se não me engano o nome dele ele fez aquela série Guerra do Paraguai ele fez tudo ele é diretor de fotografia ele é o roteirista ele é o diretor ele é o diretor de efeitos especiais mas ficou fantástico eu não sei se ele vai ter o mesmo fôlego para fazer outra outra série dessa mas assim por ter sido feita a forma que foi feita é o primeiro filme uma série de coisas e conseguiu colocar num canal internacional é muito bacana foi muito feito ele fechar o projeto dele chegar numa emissora e dizer assim eu tenho isso aqui e a emissora desafiar ele ah, mas você vai conseguir fazer? ele foi lá e um ano depois apresentou o material feito um caso precedente a esse que foi o caso do Cidade de Deus era um publicitário que queria entrar no mercado do cinema vendeu uma casa de 5 milhões foi para o Rio de Janeiro montou uma estrutura para pesquisar os atores que ele precisava para fazer o filme e foi e deu certo é, exatamente é verdade você tem muitas pessoas e você tem sido influenciado por um monte do que você tem visto um monte do que você tem leu e estudado e tudo isso Terry Gillum te deu um advogado antes de você fazer Reservo de Cães você lembra o que foi? sim, eu tenho certeza você vê movies e eles podem ser full de vision e você quer seus movimentos para ser como isso mas você você vê outros movimentos que não tem nenhum vision mas eu sei que o director tentou então o que é o que é o difference entre esse cara e esse cara como foi esse cara conseguiu para ser isso para ser isso e como esse cara não conseguiu para ser isso para ser I'm sure if I talked to that guy, he'd tell all these, you know, I'm sure he wanted that. Who knows? And I was afraid of being that guy. I want to be that guy. And, well, Terry Gilliam definitely has a vision. No two, three, four ways about it. So we were at Sundance and it was like a lunch going on at the picnic tables there and everyone else FO'd. And it was just me and him talking, which was a thrill. And I go, look, you know, you have a very specific vision in your movies. And it's right there on the screen. How do you do that? How do you get that vision that's in your head? How do you get it on the screen? And he said, well, Quentin, you have to understand, as a director, you don't have to do that. Your job is to hire talented people who can do that. You hire a cinematographer who can get the kind of quality that you want. You don't have to be able to know how to take the lights and move them around to create an effect. You hire a talented costume designer who can give the colors that you need and the flamboyance or not that you want. You hire a production designer who can do that. Your job is explaining your vision. Your job is articulating to them what you want on the screen. I was thinking about the issue of the project, if we think about a film, and then we say that I have a producer here that will participate, or I have a producer, or I have a producer. And I want to know what you want to do, or 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 where you want to do this type of information. Because it's also very difficult, it's a thing, you know, a story line, everything beautiful, wonderful, but, and then, and then, how do I discover what it will cost, or what I need to do, 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 or how do I do these first steps in this sense? Cara, é interessante, né? Dia 22 agora, eu fui no lançamento de um filme aqui, na Bahia, foi lançado no circuito aqui da cidade, e tava lotado, um filme inspirado em tropa de elite, o nome do filme é Rondesk, Tropa de Elite da Bahia, mas era um filme que você via assim, que foi feito pensado no Rambo, o cara falava toda hora em não violência, em tiro não letal, mas matava todo mundo, saiu matando todos os bandidos da cidade, ele fez um filme todo com recursos, assim, pegou 50 reais na padaria, 20 reais do colega da escola, e conseguiu fazer, fez filme, tá lá, tá pronto, tem alguns méritos, né? Agora, o filme não vai chegar nunca no grande circuito, mas ele fez um filme, ele mostrou que tem talento, isso, tô falando isso porque assim, eu fui lá, conversei com ele, falei, cara, eu queria conversar contigo, pode ser que ele tenha uma, história em que se eu colocar um roteirista com ele, fazer um roteiro melhor, mais interessante, ao invés dele dirigir um outro diretor, ia de fazer filmes baratos, então, se o cara fez tudo com, sei lá, gastou 300 mil, sei lá, se gastou muito, assim, porque ele demorou dois anos pra fazer o filme, gastou muito, gastou, gastou isso, pelo que ele conta, né, que quando ele começa a falar que ele fez tudo, até o uniforme, foi ele que costurou, cara, a plotagem do carro, da polícia que ele usou, foi ele que fez, desenhou no Corel Draw, um cara muito talentoso, é difícil encontrar uma pessoa, assim, com essa variedade de talento, né, mas fez, então, pra responder a sua pergunta sobre um custo, depende, você vai querer estrela no seu filme? Uhum, uhum, uhum. Pra fazer um filme de longa-metragem, dê-se por satisfeito, então, começar com recursos pequenos, porque ninguém vai acreditar que você nunca fez um negócio e que você vai fazer bem se você tiver muito dinheiro. Entendi. A coisa não funciona bem assim, né, então, e você só vai aprovar no edital de acordo com o seu histórico, mas o MINK, através da Secretaria do Audiovisual, a SASE, tem anualmente editais pra diretores iniciantes, pra produtoras iniciantes, pra diretores negros, entendeu? Então, tem pra roteiristas negros, então, esse é um caminho, você conseguir, e aí, o caminho é, lá já tem mais ou menos um esquema, ó, você tem um milhão e meio, e você vai pegar aquele um milhão e meio e vai dizer, ah, alugar uma câmera, pô, quanto é que é uma câmera pra alugar por semana? Ah, é 3 mil reais, não, é muito caro 3 mil reais pra alugar uma câmera, precisa de uma câmera de 2 mil reais por semana, aí você já começa a fazer o seu orçamento, e a própria Ancine já te dá um anexo, que é uma planilha com todos os itens de um orçamento, que você vai usar e que você não vai usar. Ah, certo. Aí você coloca lá os valores, porque varia, varia, por exemplo, você tá em São Paulo, um profissional, um cinegrafista, aí tem um valor, aqui no Nordeste é outro valor, pode ser até contra aqui mais caro do que aí, mas você vai encontrar aí mais facilmente do que aqui. Entendi. Você vai contratar lá, é, Ailton Graça, aí em São Paulo, aí ele vai falar pra você, ah, não, a minha diária é 50 mil, poxa, eu vou ter 10 diárias, 500 mil reais só pro Ailton Graça? Não, precisa arrumar, você vai aqui no Nordeste, acha um negro com humor, que samba e tal, e que ele tá disposto a fazer o filme pra você, pra você pagar a passagem e o hotel dele aí em São Paulo. Entendi. Ah, legal. É negociar, é conversar. E aí entra um trabalho bem de produção mesmo, né, que é você listar tudo que você vai precisar e tal, né, e aí olhando item por item, se você quiser, obviamente, produzir o filme com unhas e dentes, né. Mas aí tem a outra questão que eu tava pensando enquanto você tava falando, que era justamente a parte da produtora, vamos pensar aí no seu caso. O Wilton Naar tá lá na produtora dele, trabalhando e tal, chega lá um cara de seus 30 anos e fala, olha, tem aqui um projeto e tal, te apresenta lá, mostra lá a logline, a sinopse, o argumento e tal, te conquistou. É você que é produtora vai pegar a sua grana que tá lá e vai investir naquele projeto, né. E aí a minha pergunta, na verdade, é justamente essa, assim, você que tá ali produzindo, acreditando naquela história, você tá colocando ali quase que um investimento mesmo, assim, você já começa a pensar também onde que eu vou distribuir isso, como que eu vou ter o retorno desse investimento, quanto que esse investimento pode me trazer de retorno, inclusive de outros projetos e tal. Não, o que eu entendi, deixa eu só complementar, o que eu entendi é que, na verdade, o Wilton Naar faz justamente esse, também essa função de determinar em que canal vai tentar isso, sim, você também pode fazer isso, né. Tentar um canal, tentar o edital necessário, você que já conhece tudo isso, né. Exatamente, essa é a função do produtor mesmo, né, então você vai trabalhar junto. O autor, pra trabalhar junto, ele tem que estar disposto a não só olhar pra si mesmo, né, olhar pra sua história como um filho que ele vai cuidar até crescer, e, ou criar um filho como a gente cria mesmo, né, criar um filho, preparar ele pra que ele cresça, fique maior de idade e ganhe o mundo. A gente tem que criar o nosso produto audiovisual pensando, assim, que ele, num determinado momento, ele vai ganhar pernas próprias e vai embora. Às vezes não vai deixar lucro nenhum, vai deixar você na história. E você já tem ouvido aí, o Cacá Diego mesmo disse outro dia, que ele não conseguiu ganhar dinheiro ainda fazendo filme, né. Ele continua sobrevivendo, então tem uma série de coisas. A não ser que pegue um filme logo e estoura, né, como foi o caso do Troca de Elite. Sim. O primeiro estourou, o segundo veio e arrebentou a boca do balão. Sim, exato. Então, mas aí, nesse caso, você lá é um investimento mesmo. E aí, eu, como autor, que tô te apresentando o projeto, eu participo desse investimento? Ou, de repente, eu fico ali só, tipo, eu só vou ganhar alguma coisa se o projeto vingar, se tiver lucro, como é que funciona isso? Tem vários arranjos, né. A gente pode fazer um arranjo que é o seguinte, o que é mais fácil de acontecer, né. Você teve lá o seu trabalho, trouxe aqui, vamos trabalhar juntos? Vamos. Então tá. Eu vou ter que preencher um formulário, né, com uma série de informações que você ainda não tem, né. Você me apresentou duas ou três páginas que eu me interessei. Bom, agora vamos preparar um projeto base pra que eu daí possa desenvolver em parceria com uma distribuidora, ou com uma emissora, com uma programadora, com quem quer que seja. Eu preciso chegar lá com um projeto base. E isso vai ter lá já as suas 30 páginas, 35 páginas, mais ou menos. Pra fazer isso, a gente faz um acordo. Olha, eu vou te ajudar, vou te pagar aqui um X e você vai me dar os direitos pra explorar esse material aqui. Tá. Tá prontinho. A gente vai lá, eu tenho diversos casos aqui. A gente vai lá, pega, registra, faz um contratozinho aqui, que é a Lartmark, que a minha produtora é quem vai produzir isso aqui. Pronto, acabou. Se recebeu o X por isso, que eu já vou estar adiantando, o projeto tem um valor Y que, sendo aprovado no edital, ou sendo negociado com o canal, em que entrando o valor até o valor X, você vai ter o seu correspondente. Entendi. Passou isso, você vai ter um correspondente dentro da proporção. Assim que a gente trabalha aqui. Entendi. Isso não é comum. Tá. O mais comum é, cara, ó, traz aqui, eu vou tentar, vou correr atrás, você já fez um investimento, eu vou fazer o investimento aqui. Aham. Se a gente acontecer, todo mundo ganha. Entendi. Esse é o mais normal que acontece. É, até porque eu imagino que o cara que é autor, ele também não vai querer se desvincular do projeto tão cedo, né, ele, principalmente se for o primeiro projeto, né, às vezes o cara quer ver realmente acontecer, quer ver a produção, quer acompanhar tudo, né. É, mas é difícil o cara acompanhar tudo, porque, por exemplo, vou aí em São Paulo, você tá em São Paulo, não é isso? Isso, é. Interior de São Paulo. Aí em São Paulo é fácil, né, você se desloca, em meia hora, uma hora, você tá num raio que dá pra você conversar com 20 distribuidores, 20 canais de televisão. Aqui na Bahia, não dá, ou eu vou pra São Paulo ou eu vou pro Rio, não dá pra eu sair carregando um autor. E quando eu vou conversar, eu vou com uma carteira de projetos, né, não vou... Como só, por exemplo, eu vou pro Rio Content Market, ano passado eu levei 49 projetos, todos eram meus? Não, eu fiz parceria com outras produtoras que não tinham condições de ir pro Rio Content Market, juntei tudo num pacote, bom, eu vou ter reunião lá com... Eu vou ter com a Globosat, eu vou ter com a Turner, eu vou ter com a Fox Brasil, vou lá. Entendi. Vamos fazer aqui, vamos. Aí a gente faz um contrato, se eu conseguir vender lá, nós vamos fazer a coprodução cá. Se eu não conseguir, acabou, ele vai trocar o projeto dele, entendeu? Eu acho que as parcerias talvez sejam mais importantes hoje no mercado do que propriamente um roteiro. Então, se você é um cara que tem facilidade pra escrever, cola com o produtor, o produtor tá cheio de história, tá cheio de demanda. A gente vai conversar com a Silvia, lá da Turner. Ela fala, poxa, eu tô querendo histórias que sejam tipo uma novela só de negros, tá? Mas são negros de primeira, de classe A. Você tem alguma coisa assim? Aí fala, olha, eu tenho lá, tem o Souza e tal, que conta a história assim, 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 assado. Bacana, manda pra mim, mando pra ela. Aí ela vai e escreve de volta. Wilton, olha só, sua história é muito bacana e tal, só que ela tá ambientada no Rio de Janeiro. Por que se não ambienta essa história aí em Salvador, na periferia de Salvador? Bota esse fulaninho aí com sotaque carregado, baianês e tal. Entendeu? Entendi, entendi. Começa a mudar. Aí eu tenho aqui o autor do meu lado. Cara, vamos nessa aqui. Aí ela vai falar, agora sim, bacana. Vai ficar quanto essa história? Ah, vai ficar um milhão e meio. Bacana, vou te dar a carta garantindo a exibição e 15% desse valor. Entendi. Pra você correr atrás do Fundo Setorial do Audiovisual. Pronto, aí é mais seis meses preparando um projeto com o FSA. Entendi. Série de perguntas no formulário do Fundo Setorial, você tem que responder. E aí você já tem que estar pensando num diretor, num diretor de arte, num diretor de fotografia. Entendeu? Elaborar um projeto que atraia aquelas pessoas que vão analisar o seu projeto lá. Tá, entendi. Você já sai com o FSA, você já tem um contrato de exibição e que garante 15% do seu produto. Isso você tá falando de séries, mas se aplica também pro cinema? Pro cinema você tem menos oportunidade de vender assim, direto. Ah, tá, entendi. Sério? Porque a gente, depois dessa lei 486, que obriga as TVs e as empacotadoras a exibirem pelo menos 3 horas e meia de produção independente brasileira, o cara criou um mercado de mais de 24 bilhões no Brasil. É um negócio assim que o mundo inteiro tá de olho nesse negócio aqui. Entendi, entendi. Abriu um nicho gigante, né? Se eu pensar em séries, tanto faz de ficção, de documentário ou de animação. Pra televisão, um grande, você tem tudo. Você tem série pra criança de animação de 0 a 3, de 3 a 6, 7 anos. Você tem série de 7 minutos, de 11 minutos, de 23 minutos. Então tem pra todo gosto. É só, vou voltar naquela frase que eu tinha dito antes. A nossa carência de bons autores, roteiristas pra televisão. O que você acha que falta pra ter melhores roteiristas? Cara, se eu vou falar assim, a história original, né? Eu vou estar contradizendo aquilo que eu já disse de duas pessoas. Eu acho que é olhar pro mercado, né? Por exemplo, se eu te perguntar assim, quais são as histórias que estão contando por aí que envolvam adolescentes? Eu não... Malhação. Malhação. Só malhação. Só malhação. Só malhação. Aí eu vou, invento aqui uma história. Cara, vou estudar. Vai lá no YouTube, vai lá no Globo, não sei das quantas. Pega o DVD daquele Sandy e Júnior, um programa musical que passava domingo de manhã na Globo. Cada domingo era uma história diferente, toda musicada. Então o Globo criou um negócio desse jeito, só que vai ser numa fazenda. Em vez de ser numa casa, vai ser numa fazenda musical. onde os alunos ou esses adolescentes vão pra uma fazenda e lá tem um concurso de música. Pronto. Aí o cara vai, pô, isso aí eu quero. Aí ele vai assim, mas eu quero que você coloque aqui tal atriz, tal atriz, tal atriz aqui, tal ator e que o diretor seja fulano de tal. Mas eu vou te dar aqui, ó, 30% do valor e o contrato. O restante você vai ficar no setorial de ideal. Já tá ganho mesmo, porque você vai ter o diretor que ele quer, né? Já vai trazer o currículo do diretor, não é isso? Os atores, você já traz os autores pra dentro da tua série com currículo. E por aí vai, você tem grande chance de aprovar um projeto. Mas aí não esbarra um pouco, de repente, até nessa linguagem? Porque o cara exige lá, o diretor X, que de repente, sei lá, é um cara que, vamos supor aqui, né? Mas é um cara que tá se reinventando, sei lá, fez uns projetos que você particularmente não achou muito bom e tal. Aí o cara pega e fala, pô, tem que ser diretor tal. Você fala, puta, eu fiz logo, eu escrevi aqui a minha história e tal, vou entregar pra esse diretor e tal. Daí, de repente, o projeto anda, mas você percebe alguns erros na parte de direção ali e tal. Será que isso não recai também um pouco da culpa nos roteiristas? Porque daí vão falar assim, não, a história não tava muito bem contada. Não, mas também tem a mão ali do diretor, que foi exigência da produtora, entendeu? É, eu acho que é um conjunto, né? Só pra esclarecer, meu filho trouxe aqui pra mim a lei do audiovisual, a lei que determina o cumprimento das 3 horas e meia de produto audiovisual brasileiro é 12.485, 12.485. Tá, entendi. E essa é a lei que obriga as TVs fechadas a exibirem conteúdo independente brasileiro. Legal, legal. Bom, eu acho que é um conjunto de coisas, né? A gente não vai culpar o diretor porque ele contou a história errada. Mas a gente vê muitos casos aí que, às vezes, um roteiro ruim gerou um produto maravilhoso porque o diretor teve habilidade. Exato. Agora é muito mais difícil você fazer um produto ruim de um roteiro bom porque o diretor quis fazer. Porque ninguém vai querer, mesmo o diretor, ele não vai querer fazer um produto ruim. É ele que tá assinando. A obra audiovisual é um outro autor que é o diretor, entendeu? Se ele fez isso, sei lá, só se é muito ruim. Mas é pouco provável que isso aconteça de forma pensada, né? Entendi. Eu acho que quando a gente tem, qualquer que seja uma série, filme, o que for, que a crítica não olha bem, né? Às vezes a gente tem muito isso. Mas quem tá dentro do projeto é muito difícil. Eu imagino que seja muito difícil você falar assim, não, peraí. Esse filme não vai, a crítica não vai gostar, ou esse filme não tá saindo, sei lá, com determinada qualidade. Eu acho que chega num ponto do projeto que tá todo mundo tão envolvido que é claro que você tem muita gente olhando, né? Então você tem uma garantia de tudo vai sair de acordo com como a equipe deseja, porque tem muita gente de olho. Eu imagino que seja muito difícil de alguém, de dentro do projeto, falar assim, determinar com clareza se a crítica vai amar ou odiar aquele filme ou aquela produção, né? Olha só, tem aquela coisa também do público, né? A gente costuma dizer que quem não sabe fazer, critica ou ensina. Esse é um... Exatamente. Você pode ver que todo mundo... Se você pegar qualquer filme, você faria de outro jeito. Você pega um filme, achou lindo, maravilhoso, mas você tem uma coisinha que você faria de outro jeito. Você faria do seu jeito. Então é muito difícil a gente olhar pra uma obra e dizer, pô, o cara fez o melhor que ele pôde. E pronto. Sim, sim. Tá pronta a obra, entendeu? Ó, você pode não gostar. Agora daí é você criticar ou culpar alguma coisa. Eu acho muito ruim quando você mede se eu vou assistir o filme ou não pela crítica. Eu gosto muito de pensar na crítica como algo que ajuda a compreender melhor, né? O cinema ou o audiovisual é a crítica que não determina, veja ou não. Ela determina o que dá pra extrair de lá e tudo mais. Você sabe, você vê muitos filmes, há grande confusão, especialmente em meu particular job, há grande confusão entre as palavras mistery e suspense. E as duas coisas estão absolutamente miles aparte. Você vê, mistery é um processo intelectual, como um whodunny. Mas suspense é essencialmente um processo emocional. Agora sim, a gente pensando aqui, né, no projeto, tá andando, o cara que é autor escreveu lá, né, a logline dele, a sinopse e tal, pro seriado, no caso, que daí a gente tá pensando também nesse incentivo aí e tal, funciona também do mesmo jeito, quer dizer, o cara, por mais que seja um seriado que ele pense em uma temporada, vamos lá, 15 episódios, enfim, ou 20 episódios, ele consegue determinar isso também lá? Ele faz isso ou quem determina a quantidade de episódios e tal é quem tá produzindo? O mercado já tem, assim, alguns padrões, né? A gente vê, assim, se você for pra uns canais já mais consolidados, não brasileiros, né, você vê que existe um padrão que você fechar ali uma hora, né, quando é de humor é meia hora, né? Então, meia hora quer dizer 24, 26 minutos de arte, né? Aí com os comerciais vai fechar lá meia hora. E quando essa é uma ficção ou um documentário, a grade é de uma hora. E convencionou-se, né, que as séries cumprem mais ou menos três meses, né, de exibição. Então, seriam aproximadamente 13 episódios se você colocar ali um por semana, mais ou menos, né? Então, em seis meses, 26 episódios. Então, isso aí é o normal de um mercado audiovisual que tá, assim, mais ou menos padronizado. Quando a gente fala pra os canais governamentais, né, as redes educativas e tal, você tem até nos editais deles, séries de 13 minutos, por exemplo. Porque eles têm um recurso menor, mas eles querem mais produções, né? Então, eles querem um número maior de produto, né, com um custo menor. E isso é bom, porque eles dão muita oportunidade pra quem tá entrando no mercado. Teve agora, aqui no Nordeste, a Prodave 9. Aí, em São Paulo, não sei se é Prodave 1 ou 2, das TVs públicas. Então, eles destinaram cerca de 12 milhões pra cada região. Então, 12 milhões pro Nordeste, 12 milhões pro Norte, 12 milhões pro Sul, 12 milhões... Então, foi um avalanche de produções. E essas produções já vão ter uma audiência enorme. São 320 canais, se não me engano. 320 canais que vão exibir a obra. Então, você já sai, já ganhando de uma porção de gente aí. Tá há 30 anos produzindo. Você conseguindo aprovar um produto, e aí ele tem lá produtos de 300 mil, de 400, de 500, 600, de 2 milhões e meio. E lá, assim, o peso não tá no diretor, não tá na produtora, tá na obra, entendeu? Tá no seu projeto. Então, é um bom lugar pra começar, os editais das TVs públicas, que vai abrir de novo agora, acho que em novembro. Quer dizer, o cara que tá escrevendo, ele pode sentar e falar assim, vou escrever aqui minha logline e vou colocar aqui. Como você falou, né, de Graúna, por exemplo. Graúna de escrava coronel. Mas eu quero produzir isso daqui como um seriado. Pra eu tentar vender isso daqui, é legal eu já dar uma pesquisada, pra ver mais ou menos os formatos padrões de seriado no Brasil e tal. E aí, quando eu for chegar na sua produtora pra vender isso, eu já vou te levar lá a minha sinopse, o meu argumento, e já vou falar, ó, aqui eu já pensei que seriam 20 episódios de 30 minutos e sei lá o que. Já vou te trazer mais ou menos isso, ou você que vai me instruir nisso? Na verdade, a gente vai analisar pra ver se tem pegada pra tudo isso, né? Ah, tá. E isso vai ser dentro do argumento, né? Tá. Então, se no argumento a gente achar que não tem pegada pra uma série, a gente vai propor, ó, vamos fazer então dois episódios, vamos fazer um episódio só grande. Eu tenho visto agora que a conversa, por exemplo, com os grandes canais, Sony, Turner, Fox, eles estão interessados em que você conte uma história linear, tipo, três horas, né? Uma história só. E depois quebre ela em episódios. Ah, tá, entendi. Certo. Perfeito. Analisar a sua história numa linha, tipo, se você ver House of Cards, o primeiro episódio e o último, até o último episódio, a diferença, assim, do melhor episódio pro pior é muito pequenininha. Exato, é. Entendeu? Um troço de, assim, pessoal mesmo, entendeu? Ele tem uma configuração, assim, bem linear, ele é produzido pra ser assim. Então, quando o roteirista pega, já vai, é quase que uma, não vou dizer que uma fórmula, né? Porque não é igual, mas é uma forma de fazer o negócio que é tipo, é a matemática. A cada três minutos tem que acontecer um negócio importante, né? Nos três minutos depois já acontece outra coisa, não necessariamente com o mesmo protagonista, porque num episódio o protagonista pode não estar tão em evidência e sim o antagonista. A gente tem visto histórias que os antagonistas ganham protagonismo em um determinado momento da história. Tem um que, uma história que o... Homeland. Homeland, aham. O cara é que era o protagonista, mas quem roubou o protagonismo foi a mulher. Entendi. Aí, quer dizer, Homeland, a primeira temporada era a evidência do cara, mas a mulher foi tão forte, tão forte que na segunda temporada ela veio arrasadora. Então, assim, o personagem ganhou, mas foi por quê? Foi porque o cara escreveu pensando nisso ou os elementos que foram colocados ali, ó, nela, levaram ela pra esse lugar. É a hora que a gente percebe, assim, bom, ficou de maior e ganhou vida própria. É, exatamente. Sim, é verdade. E eu imagino que isso aconteça muito, principalmente com vários tipos de séries, mas principalmente com sitcom, né? Faço o projeto de uma sitcom, eu sei que depois de... Talvez, eu imagino os primeiros dez episódios, depois ela vai tomar vida totalmente própria, né? É, a gente vê, assim, a grande família, né? A grande família tem, sei lá, mais de 50 anos, né? Começou na Inglaterra, depois foi pros Estados Unidos, aí quando eu veio pro Brasil, na década de 60, o cara pegou um pouquinho da dos Estados Unidos e um pouquinho da inglesa, montou uma forma que ficou aí 12 anos. E a gente amando esse negócio. É. E aí, você olha pro núcleo da história, pô, como é que você pode gostar de um cara como Agostinho? E a gente gostava. Como é que você pode gostar de um mecânico que fala errado e a gente gostava dele? É, isso é muito legal. E entra muita coisa, né? Entra o ator, entra uma série de muitos fatores. É, a própria direção, né? Também e tal. É. E mudou, assim. Ali, cada temporada, assim, teve episódios ali, foi escrito por um roteirista que nunca mais voltou. Porque a história em si, quer dizer, o argumento já existe, o perfil dos personagens já existe. Quantos roteiristas passaram por ali? E eles continuam com sucesso. Exatamente. Goutonauara, eu queria ver com você agora, na verdade, sim, tô pensando aqui em mim, né? Tô fazendo a minha série aqui, que é quase que um diário, né? Do que eu tô escrevendo, porque eu tenho essa intenção de fazer um curta-metragem. Nessa conversa que a gente teve, a primeira sensação que eu tive foi, eu tô na metade do roteiro, mas ainda não consegui desenvolver ele até o final, provavelmente vou ter que cortar algumas coisas e tal, mas, assim, é um curta, né? Mas a primeira sensação que eu tive depois da nossa conversa foi, bom, eu poderia dar uns passos pra trás e escrever essa sinopse, escrever essa logline, trabalhar um pouco mais no argumento e tal, porque são coisas que eu ainda não fiz. Eu parti direto pro roteiro, né? Se tratando de um curta, você acha que é válido esse passo atrás ou não? É melhor, ah, não, agora já começou o roteiro, acaba o roteiro. Você sabe que você não é o único, né, que faz isso. É, exato. Tem roteiristas aí, experientes, que partem direto pro roteiro, depois é que faz esse... A minha recomendação, já que você já chegou até aí, vai até o final da história, você já sabe como é que a história vai terminar, não sabe? Sim, sei. Então, chega no final da história, mesmo que fique grande, e aí vai conversar com alguém. Aí, se você fechar com alguém, aí você vai dar esse passo atrás. Vai voltar agora, nós precisamos fazer uma storyline pra fazer uma página, né, de apresentação desse protótipo, né? Porque mesmo sendo um curta, você vai precisar de investimento. Exato. Aí, pronto, já tem o roteiro e tá pronto. Aí, bom, você conversou lá com o produtor, seu curta, dá pra ser feito em duas diárias, mas essas duas diárias, tem lá, ah, vou precisar de um drone, vou precisar de não sei o quê, não sei o quê. E aí, você vai começar a negociar com o cara. Bom, cara, isso aí dá pra fazer um longa-metragem, bicho. O cara resolve fazer, não o seu curta, mas resolve fazer um teaser do seu roteiro pra vender o longa. Entendi. Entendeu? Entendi. E aí, pronto, vamos fazer um investimento aqui? Você já tem isso aqui, vamos criar, vamos botar mais esse núcleo aqui e vamos criar mais tantas páginas de roteiro. Aí, por exemplo, você faz o roteiro, eu vou correr atrás do recurso pra rodar. Tá, beleza? Tá. O teu roteiro vai custar 40 mil, certo? Beleza? Tá, beleza. Se rolar o longa, você tem 40 mil. Se não rolar, eu vou gastar meu dinheiro, vou fazer minhas viagens por aí, vou imprimir, vou conversar, vou vender. Porque se rolar, eu vou ter o meu dinheiro. Se não rolar, cada um fica com seu prejuízo. É. Mas é porque daí não passa também por uma coisa de validação da ideia? Porque eu tô pensando assim, uma das coisas que eu sinto ao escrever, e eu e o Daniel, a gente já escreveu também um outro roteiro e tal, e a gente percebia muito assim, a gente passava por adaptações, sabe? Ah, eu começo a escrever a história de um médico que vai ter lá a sua epifania e vai perceber que ele quer ser um advogado, sei lá. E aí a gente depois mudava. Ah não, ele não quer mais ser advogado. Ele resolveu que ele quer ser artista plástico e vai ser gay. Ah não, agora ele quer não sei o quê. Então a gente ia mudando a história no meio do caminho. E isso leva tempo, porque daí você vai lá, apaga o roteiro, escreve outro, aí você faz outra versão, outra versão, outra versão, até você chegar mais ou menos próximo daquilo que você considera a ideia central, né? Ideal. Então, quando você dá esse passo atrás pra você escrever o logline, a sinopse, o argumento e tal, você também meio que sintetiza ali, meio que pra validar se a sua ideia é boa ou não. Porque independente dessas nuances que a história vai ter, ela vai ter uma linha contínua ali de... que é o que vai pautar mesmo a história, né? É, ela vai ter a base dela, que vai ser ou da Bíblia ou da Grécia Antiga. É, é, exatamente. E aí, de repente, não é melhor, porque hoje, por exemplo, hoje eu tô passando por essa fase, assim, eu escrevi metade do roteiro e aí, esses dias eu tava pensando nele e falei assim, caraca, eu tava fazendo a interação do personagem principal apenas com uma pessoa. E aí eu resolvi que eu não quero mais fazer com uma pessoa, eu quero resolver, eu quero que ela faça com várias pessoas, porque é isso que vai trazer a reflexão pra ele e tal. E aí eu, ah não, eu quero que ele interaja com várias pessoas. Então eu vou ter que reescrever uma parte. Só que independente disso, é a interação com X pessoas que vai fazer com que ele tenha essa clareza na mente dele. Mas assim, pra eu ver se a minha ideia é boa ou não, será que não era bom realmente eu dar esse passo atrás, escrever essa logline, escrever essa sinopse, mostrar pra algumas pessoas, pra daí sim eu saber, não, a ideia é boa, vamos lá, vamos escrever o roteiro. Ou não, já falar, não, ó, a ideia não tá boa não, cara. Melhor parar e partir pra outra, entendeu? É, eu vou falar pra você que a minha experiência com curta-metragem, geralmente é o roteiro pronto mesmo, entendeu? Então o curta-metragem é 6, 8, 10, 15 páginas. É fácil você ler em 3, 4 minutos, você já tem a história toda, e aí você analisa, pô, bicho, bacana. E aí você propõe essa história, pra mim, podia encaixar dentro de um outro filme aqui que eu tenho que... Você não quer juntar com ele antes de fazer um outro filme e juntar? Bom, mas eu não acredito que a sua história vai ser validada... Através do pitching, né? O pitching vai te dar um direcionamento, porque não é... Eu vou te falar assim, ah, eu já participei de mais de 100. Nesses mais de 100, eu consegui aprovar, sei lá, 10, 12 projetos. Então, assim, não é fácil você aprovar, mas você aprende muito. Quando a pessoa diz pra você, pô, sua história é bacana, mas o sinal dela não tem a ver com o negócio. Aí você começa a analisar, fica chateado, então, poxa, não, mas é assim. Com o amadurecimento, você vai entendendo. Quem mais entende de história é quem tá lá na ponta, quem tá exibindo, quem tem o controle, né, da audiência, quem paga lá 500, 600 mil todo ano pra ter lá a análise do Ibope, né, do ponto de quantas pessoas assistiram. Esses caras têm, quando eles falam pra mim, eu levo isso muito a sério. Porque eles não vão falar pra você, cara, sua história é ruim. Nunca vai ser eles vão dizer pra você que a história é ruim. Vai ser, ah, eu não gostei do final, não gostei do início, não gostei disso aqui. Aí você pega a sua história e vai mexer nela. Ou pegar simplesmente, bom, daqui a 10 anos eu volto pra essa história aqui, deixa eu pensar outra. Entendi. É, é interessante. E uma coisa que você falou, eu tô na hora que me marcou bastante, foi uma frase bem, uma coisa bem rápida, mas que me marcou e que tem muito a ver com o que eu tava pensando antes. Você falou assim, ah, aí você pega o seu roteiro, você encontra alguém, encontra algumas pessoas, uma coisa assim. Isso é muito interessante, porque acho que a chave de tudo é isso, né, é você fazer contatos, né? Então a pessoa que tá sozinha no quarto e tem uma ideia, um roteiro, uma sinopse, todo um projeto super legal, ela precisa de gente, né? E aí eu queria saber que dica que você daria, sei lá, se fazer um curso é a melhor opção, ou, sabe assim, ou tentar conversar com mais gente. Qual que seria o, digamos, que o celeiro onde eu mais vou encontrar pessoas que possam me ajudar a ler e que vão conhecer produtores e produtoras e ambientes? Porque eu acho que o importante é estar também no ambiente, né, de produção, né? E tem muita gente que às vezes tem ideia e tá no quarto e não sabe onde, como encontrar esse ambiente, né? Seja um cineclube, não sei, o que você vê hoje, pelo menos aí, na Bahia, ou o que você vê no Brasil como um todo? É, olha só, eu penso assim como o Austin Oliveto, né? Eu quero ser coautor de diversas coisas boas, mas não quero ser autor de uma coisa medíocre, né? Se você tiver isso na cabeça, você vai estar ligado no mercado, vai estar conversando com as pessoas, vai estar sempre submetendo a análise. E a análise de pessoas sinceras, né? Porque às vezes a pessoa, você pede pra dar uma opinião, pô, tá bacana e tal, e você fica todo cheio aquele negócio, a pessoa já sabe, pô, tem um negócio ali que não é crível. E você, frequentando, ou vai fazer um curso, apareceu lá, é oficina de roteiro, com bambambam lá, o cara escreveu 10 filmes. Vai lá, vai ter uma porção de gente como você, vai ter uma porção de gente melhor do que você, e uma porção de gente muito pior do que você. E isso é verdade. Vai ter gente que quer começar, tomou coragem, foi lá ver como é que é esse negócio. Tem gente que tem uma porção de roteiro muito bacana, mas que nunca ninguém viu. E aí tomou coragem agora pra apresentar pra alguém. E assim, eu, ah, não tava fazendo nada, vim aqui ver, e chega lá, o cara tem um talento especial, que a gente não pode duvidar disso, né? O cara tem facilidade pra escrever, e de repente se torna um bom roteirista. É verdade. O canto que eu vejo é esse. Agregar, né? Tá sempre junto com alguém. Se você olhar hoje no mercado, principalmente em televisão, não existe uma obra boa que tenha um único autor. Você vai olhar, a novela que entrou no ar agora, tem pelo menos dois autores principais, e uns dez roteiristas. Aí você pensa, ah, é aquela série Justiça, né? Linda aquela série, gostei muito do... E até daqui da... É uma baiana que escreveu o negócio. Ela chegou com um projeto e foi agregando uma porção de outras coisas, uma porção de outras pessoas dentro dele. Então, é isso. Você só vai conseguir realizar se unindo, se juntando, fazendo parcerias, agora que sejam complementares, né? Que elas não sejam divergentes. Você vai ter um criativo, vai juntar com outro criativo, pronto, vão ficar os dois brigando quem é que escreve melhor. Mas você vai com um criativo, pega um executivo, cara, não, ó, essa história aqui, quem vai contar com você vai ser o outro lá. E ele vai administrar essa coisa, porque dois criativos juntos tem um negócio de ego que é fantástico entre os seres humanos, né? Muitas pessoas que são criadores, você sabe como é que funciona, né? Exato. Sempre uma boa ideia que é melhor do que a boa ideia do outro. Exatamente, exatamente. E já o executivo, não. O cara quer tirar o melhor dos dois. Então, pega os dois, não, passa aqui, passa aqui, pronto. Juntou e vai seguir em frente. Agora tem uma figura nos Estados Unidos que eles chamam de... Aqui deram o nome de diretor artístico agora, né? Comanda toda a produção e o diretor artístico que une tudo. abaixo, quer dizer, acima dele só tem o produtor executivo. Nos Estados Unidos é um nome showrunner, se não me engano. Isso, isso. Showrunner, verdade. Showrunner é o cara que manda em tudo, né? O cara tem a ideia, contrata o roteirista, contrata o diretor, contrata o diretor de fotografia, que o cara manda em tudo. Aqui no Brasil tem essa figura agora do diretor artístico, né? É o cara que faz esse meio de campo pra cuidar da cabeça e do coração desses talentos, pra não deixar que eles extrapolem durante uma produção. Nos Estados Unidos, como é um mercado mais consolidado, o cara pisou na bola, não escreveu a letra que ele pediu, tchau e pensa, é substituído. A gente tem vários casos aí, diretores foram substituídos no meio da produção, de atores que saíram, entrou outro, mataram logo o cara pra ele não participar mais. Então, é uma série de coisas. E no mundo que a gente vive, a vaidade tá sempre no alto, tá sempre a flor da pele. Não esqueça de dar crédito a um ator, não esqueça de dar crédito ao diretor, é caro que importa. É verdade. Enquanto você, se esforça pra ser um sujeito no baú e fazer tudo igual chegando ao final de mais um podcast agora podcast cinemação 203 batemos esse papo fantástico com o Wilton Noir Moura, o nosso grande produtor que deu uma luz aqui, eu tô acabando esse podcast com a cabeça fervendo eu tô cheio de ideia aqui, eu tô pensando como que eu vou fazer e tal, então eu acho que era essa a intenção realmente desse papo que a gente teve aqui era tentar trazer justamente esses passos pra quem tá aí, porque a gente tem contato com tanta gente interessada em fazer cinema, em aprender cinema e tal, e aí era muito importante pra gente tentar transformar isso numa coisa didática, a gente diz aqui, o Wilton Noir que a gente gosta de desconstruir o cinema né, a gente gosta de tentar trazer ele pra essa linguagem mais próxima e tal, tentando aproximar ele das pessoas e tal, pra que as pessoas se sintam compelidas a aprender mais sobre ele, que se sintam compelidas a estudar mais o cinema e tal e eu acho que esse papo trouxe a flor da pele isso, foi um papo que realmente foi uma aula pra gente então eu tenho que agradecer aqui a sua participação pra gente, foi uma felicidade enorme ter você aqui conosco, uma pessoa com tanta experiência pra passar essa luz pra gente aí porque só assim mesmo pra gente conseguir cumprir com esse objetivo de desconstrução do cinema bom, eu que agradeço o convite, espero ter contribuído de alguma forma que tenha pelo menos alguma coisa que tenha valido a pena eu ter falado que tenha aproveitado eu vou encerrar então assim com a frase do Paul Asher que eu acho que é bem assim comece onde está use o que tem faça o que você pode então hoje a gente pode fazer muita coisa a gente pode usar muita coisa e começar começa até com o celular no celular você começa a fazer o roteiro e até filmar então não é difícil então assim se você fizer um pouco mais de informação sobre o meu trabalho sobre o que eu tenho feito nesse tempo no audiovisual o site é www.lartmark.com.br e nas redes sociais é wiltonauar legal w-i-l-t-o-n-a-u-a-r tem um júnior que é meu filho mas vai encontrar tudo junto excelente obrigado aí e sejam felizes muito bom obrigado nossa eu só tenho a agradecer por esse podcast que eu achei que foi a gente já fez tantos podcasts no âmbito das ideias só falando e refletindo e quando a gente vê uma coisa prática acho que é o que estava faltando mesmo então eu gostei muito é isso aí muito obrigado a todo mundo que está ouvindo o podcast e até semana que vem o podcast cinemação número 203 fica por aqui e a gente se vê no próximo baluco beleza eu vou ficar ficar com certeza baluco beleza eu vou ficar ficar com certeza baluco beleza baluco beleza baluco beleza esse podcast foi editado pela isso aí design tudo isso é forma com função é design estratégico é isso aí e aí tá ae Tchau.